Oi gente, tudo bem com vocês? E eu trago atualizações sobre o piso salarial da enfermagem. Tem algumas notícias que são boas e algumas não tão boas assim. A gente estava esperando a PEC da transição aí, né, que todo mundo sabe que está acontecendo. Ela teria uma emenda do Davi Alcolumbre para destinar 10 bilhões de reais para o pagamento do piso salarial da enfermagem. Mas, infelizmente, essa emenda foi retirada. Então, a enfermagem foi deixada de lado mais uma vez. O senador Alexandre Silveira retirou essa emenda 29 da PEC 32. Então, a PEC 32 foi aprovada, mas, infelizmente, a emenda 29 foi retirada. Sobre a PEC 27, que está pensada na PEC 390, se você quiser saber mais detalhada dela, eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês, que eu tinha falado no último vídeo que ela precisava aí de 10 reuniões, né, lembra que eu falei para vocês, e já está na sétima reunião. E na terça-feira, dia 13 de dezembro, também vai ter uma reunião, uma audiência pública, para eles discutirem também a importância dessa fonte de custeio. Está aí em andamento, mas nada concreto ainda. Eu acredito que, como eles entram em recesso dia 17 de dezembro, eu não sei se vai dar tem, mas está caminhando aí. E a notícia boa é que foi sancionado 2 bilhões de reais para Santa Casas, né, os hospitais filantrópicos, sem nenhum veto. Então, esse valor será destinado aí para ajudar a custear o piso salarial da enfermagem no ano de 2023. Esses 2 bilhões, né, seria aí uma medida emergencial para o ano de 2023, para ajudar a custear o piso salarial da enfermagem. Porém, pessoal, pelo que eu li, eu não achei nada especificando que seria para o pagamento do piso salarial. Então, a gente precisa de ficar de olho e cobrar se realmente esse dinheiro vai mesmo estar ajudando a custear o piso salarial da enfermagem para os hospitais filantrópicos. Então, acredito, né, que após fevereiro, que realmente essas fontes de custeio vão ser aprovadas, né, e encaminhada para o STF, para o ministro Barroso, finalmente, se tudo der certo, né, que a gente conhece como é a política, né, pessoal, se tudo der certo, a gente começar a receber o nosso piso salarial. E para você que começou a trabalhar agora na enfermagem ou está fazendo o seu estágio, eu vou deixar o link aqui abaixo do meu e-book, Guia Prático Técnico de Enfermagem, que vai te ajudar bastante aí nos seus estágios ou no seu primeiro emprego. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilhe com seus amigos da enfermagem que não está sabendo como está o andamento do piso salarial e deixe seu comentário aqui abaixo. É isso aí, um beijo e até mais!